E uma verdadeira surpresa na sua folha de pagamento, um aumento de até R$1.771 na sua folha de pagamento esse mês. Isso mesmo, portanto prestem todos muita atenção porque esse aumento que vai chegar agora, você vai precisar solicitar, isso mesmo. E eu quero explicar aqui sobre o aumento de salário que vai chegar para todo mundo também, que com certeza vale a pena você acompanhar porque são as suas finanças que vão estar em jogo nesse vídeo. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre dois aumentos de salário, aquele aumento de salário que é comum, que está chegando em janeiro, que todas as pessoas têm direito. É claro, esse você vai saber também nesse vídeo, para quanto vai o seu salário mínimo, qual é a surpresa que acompanha esse mesmo salário mínimo que você está acostumado a receber. E além disso, além desse aumento de salário mínimo que vem para todo mundo, além dessa surpresa que acompanha o salário já em janeiro, esse mês agora, agora que você está assistindo esse vídeo. Você sabia que você tem um aumento de salário e provavelmente você ainda não sabia, pois precisa solicitar e esse aumento pode chegar em até R$1.771, isso já é lei. E eu quero explicar para você esse passo a passo, o que é que vai acontecer com o seu salário, então presta muita atenção nesse vídeo. Ah, e é claro, provavelmente você é uma pessoa que gosta de saber de todos os seus direitos. Provavelmente você é uma pessoa que não quer mais perder dinheiro por falta de informação. Acertei, né? Então, você tem que fazer parte dessa família maravilhosa aqui, já que está todo mundo se inscrevendo aqui para saber dos seus direitos, para estar sempre atualizado em um mundo de informações rápidas, que nem hoje. Então, não perde mais tempo e não perde mais dinheiro você também. Aperta o botão do Inscrever-se, o botão vermelhinho na sua tela e ativa aquele sininho de notificações, marca todas e assim você, inscrito ou inscrito aqui, nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Se caso você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui todos os dias, às 10 da manhã, às 13 horas e às 18h30, eu trago informações que podem mudar a sua vida financeira. Eu quero chegar chegando aqui e vou pedir para você chegar chegando. Já vai apertando o botão do like, você viu que vem coisa boa, né? Então, aperta o botão do like, o seu nome vai aparecer na tela aí, o pessoal do Facebook que está acompanhando também. E eu vou botar agora o salário na tela, a evolução do seu salário já na sequência. Muita calma aqui. Eu vou botar a evolução do salário, que é o que aconteceu com o seu salário ao longo dos anos. Inclusive, já avisar que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, possivelmente foram passados para trás. Eu vou ensinar vocês como reaver esses salários que vocês perderam. E eu quero conhecer você que está aí do outro lado. Coloca aí, mas comenta, gente. Coloca qual a sua cidade e a sua região que você está acompanhando os nossos vídeos. Se você tem gostado do nosso trabalho aqui nas redes sociais. Inclusive, convidar você para nos seguir também no nosso Instagram, que está aqui. Arroba João Financeiro Oficial. Lá tem novidades que eu divulgo lá. Todos os dias também são novidades extras, além do YouTube. Então, me acompanha no Insta lá também. E agora eu vou colocar aqui essa evolução. E vou falar todas essas surpresas que vão acompanhar você do seu salário. Para a gente ter uma noção, quando você... Se você já era aposentado ou pensionista nessa época. Em 2004, você tinha um salário de R$260, o salário mínimo. E ele teve, de 2004 para 2005, nesse gráfico aqui, já uma evolução de ganho real. O que é isso? É um aumento de salário. No caso, nesse primeiro período, ele foi de R$40, de 2004 para 2005. Só que teve um aumento real de 8,23. E eu vou explicar o que é esse aumento real para você. Pois, de 2005 para 2006, nós tivemos um recorde de aumento real. De 13,04. Esse aumento real é o aumento da inflação. Mais um ganho real. Pois, se você ganhar apenas o aumento da inflação, você apenas acompanha os custos que subiram. A comida, o feijão, no caso, o arroz. Todos esses itens que você consome todos os dias, eles aumentam. E você sabe muito bem disso. E, aliás, você sentiu um aumento rápido dos preços nos últimos tempos? Você está sentindo essas dificuldades? Coloca aqui. Eu estou sentindo essas dificuldades. Vamos ver quantas pessoas vão comentar isso. E esse aumento real que teve foi muito bom em 2005, nessa época ali, quando teve 13%. Só que as coisas começaram a mudar do salário mínimo das pessoas. E, provavelmente, você sentiu isso. Pois, um exemplo disso, já em 2011, nós começamos a ter um aumento de ganho real só 0,37. É como se você estivesse apenas sobrevivendo. E, aliás, o que mais acontece com o aposentado, o pensionista e o próprio trabalhador em si é sobreviver. Não é viver. Viver é ter ganhos reais, como em 2006, como eu mostrei para vocês, ter 13%. E, agora, vem essas mudanças que eu quero chegar nos últimos tempos. Mas, para a nossa surpresa negativa, em 2017 e 2018, nós tivemos um ganho real negativo. É como se você estivesse ganhando um aumento de salário, mas que ele não cobrisse nem mesmo os aumentos dos produtos que você consome todos os dias. Ou, até mesmo, outros produtos que você nem consome todos os dias. Em 2017, um exemplo, em 2018, 0,10% negativo e 0,25%. Um verdadeiro absurdo. Mas, as coisas em 2020, 2021 e também em 2022, bateu a pandemia, nós não tivemos nenhum aumento real. Só que, agora, vai começar a mudar. Nós vamos ter mudanças, agora, para 2023. E eu quero explicar sobre esse aumento de R$1.700,00, que você pode solicitar também, que pode mudar a sua vida financeira. Afinal, para quanto vai o salário dos aposentados? Para você que está acompanhando aqui, se nós tivermos um aumento que não condiz com um ganho real ou ser aumentado somente a inflação, o salário do aposentado, do pensionista, o seu salário iria para R$1.285,00. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas, se continuarmos no mesmo plano que estava, e nem falando bem ou falando mal, do presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, que seguia esse mesmo plano, que era sem ganho real, o salário iria para R$1.285,00 em 2023. Porém, se tivermos um ganho real, agora, como o presidente Lula já prevê que quer dar um aumento real, a coisa vai mudar. Só que eu não quero explicar só sobre isso, eu quero explicar sobre solicitar um aumento de salário que você vai precisar entender. Essa proposta que vem agora, essa redução das expectativas oficiais de inflação para o ano de 2022, começa a trazer problemas ao longo disso, pois a inflação teve uma projeção menor, Então, diminui a expectativa de aumento de salário, como eu expliquei para vocês. Se a inflação diminuir, também diminui o aumento de salário, consequentemente, você que está assistindo esse vídeo. E agora, esse texto que foi enviado ao Legislativo, no fim de agosto, prevendo um aumento de salário mínimo de R$1.302,00. É uma previsão, segura a onda aí que vai valer a pena você acompanhar. Mas eu quero a sua opinião, você que está aí do outro lado, com R$1.302,00 de salário, um aumento de 7,41, esses R$1.302,00, ele chega para as suas despesas ou é uma vergonha? Ou é um verdadeiro absurdo? Coloca aqui no comentário, eu vou acompanhar os seus comentários aqui. Esse percentual correspondia à expectativa de inflação de 2022, que foi realizada naquele momento, ou seja, reajustava o salário mínimo sem prever nenhum ganho real para os trabalhadores ou aposentados e pensionistas. E esse reajuste para corrigir o impacto da inflação, ele é obrigatório, pois está previsto na Constituição. O orçamento de cada ano pode prever um reajuste maior, como ocorria em 2019, que eu mostrei para vocês o gráfico, mas nunca menor que a inflação, ou seja, você não pode mais perder dinheiro que nem aconteceu naqueles anos que eu passei para você. Isso não pode mais acontecer, porque se só ganhando o aumento da inflação já é ruim. Imagina um aumento negativo, um ganho real negativo, que isso não vai mais acontecer, pois já está aí na Constituição. E agora, o próximo presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, já prevê um ganho real de 1,4% em cima do aumento de salário. Então, teremos um aumento diferente esse ano, pelo que está sendo desenhado pelo próximo presidente Lula. E agora, junto com esse aumento de salário, também as pessoas têm que saber que cada 1 real que o governo aumenta acima desses 1.302 que está previsto na proposta, o custo adicional para os cofres públicos é de 370 milhões de reais. Eu vou repetir essa informação e eu vou chegar depois nesse aumento que você precisa solicitar, que é esse mês já. A cada 1 real de aumento, acima dos 1.302 reais que constam na proposta de orçamento do próximo ano, o custo adicional é de 370 milhões. Então, vai ter dinheiro para isso? O presidente Jair Mises Bolsonaro, ao final de sua campanha, chegou a prometer 1.400 reais. Já seria suficiente? Teria dinheiro para isso? Qual a sua opinião sobre um salário de 1.400 reais? Estou vendo aqui os comentários e agradecer que você sempre está ao vivo aqui conosco. Estou muito feliz de você estar participando. E eu vou explicar agora esse passo a passo, pois a estimativa, você já viu, que é desses 1.302 reais. Então, para abrir espaço nesse orçamento, para essa nova proposta, o governo encaminhou já ao Congresso Nacional uma PEC de transição, que está na proposta do Lula, que retira de todo o Bolsa Família do teto de gastos. Então, o Bolsa Família ficaria fora do teto de gastos e conseguiria aumentar para pagar tudo isso. E também porque as aposentadorias, o seguro-desemprego e assim como qualquer benefício, mesmo o benefício de prestação continuada, não pode ser menores que o salário mínimo. Por isso que o impacto é tão grande em cada 1 real que o governo aumenta essa expectativa do salário mínimo. E, João, fala para nós aqui. Junto com o salário mínimo, já em janeiro vai ter a surpresa que é todos vão ter margem no crédito disponível, inclusive vou deixar disponibilizado para vocês quando isso estiver disponível para você já pré-encaminhar o seu empréstimo de aumento de salário, que nesse momento hoje ainda não está, mas em breve você vai ter a opção, é só você pesquisar no Google João Financeira, você vai encontrar a melhor empresa de crédito consignado do Brasil para você ter acesso ao crédito consignado. Só que a verdadeira surpresa que muitas pessoas não sabem é que dá para solicitar um aumento de salário, é lógico que esse aumento de salário que dá para solicitar, ele não é para todos os grupos de aposentados e pensionistas. Esse aumento de salário que eu estou falando aqui, que ele pode chegar em um adicional no seu salário de R$1.771,00. Você já imaginou tudo isso, gente? Já imaginou o seu salário subir R$1.771,00? Coloca aqui no comentário se você quer saber como esse aumento de salário, como é que você solicita tudo isso. Eu vou explicar para você, mas eu quero que você comente se você realmente gostaria disso. E o que você faria se você tivesse R$1.771,00 todo mês no seu salário adicionado. E é um direito de um grupo do INSS. Coloca aqui qual o tipo da sua aposentadoria. Eu vou explicar qual é esse grupo que tem agora, eu vou esperar você comentar qual o tipo da sua aposentadoria e vou explicar como você faz essa solicitação para o próprio INSS, pois isso é lei. Esse adicional de 25% é para um grupo. Para a pessoa que recebe a aposentadoria por invalidez e tem uma dificuldade, tem uma pessoa para acompanhar em todas as atividades, ou seja, você já está acamado ou acamado alguém da sua família e precisa de alguém de cuidador. Você pode solicitar esse aumento nas aposentadorias da espécie 32, a aposentadoria por invalidez, para o INSS. Ele aumenta 25% do seu salário. O que é que precisa? Precisa solicitar para o INSS, precisa de todas as comprovações, os exames médicos que você ou alguém da sua família está acamado e precisa de um cuidador. Você faz a sua solicitação, coloca os exames médicos e tudo aquilo que precisa para comprovar isso e você pode conseguir sim um aumento de 25% do seu salário. Você gostou desse vídeo? Então deixa o like, compartilha, a gente tem essa informação de utilidade pública, compartilha com todo mundo aí que você conhece, que quem sabe pode conseguir um aumento. Imagina essa pessoa receber esse vídeo compartilhado por você, todas as informações sobre o salário mínimo aqui. Eu estou muito feliz, eu quero que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado por estar nesse canal. Se inscreve aqui para estar todos os dias recebendo essas informações e eu vejo vocês aqui. Pode clicar aqui num vídeo e continuar assistindo, porque é sempre bom receber informações aqui do nosso canal. Clica aqui, escolhe um dos vídeos e continue assistindo.